O país vai conhecer no dia 22 de outubro os primeiros vencedores dos prémios Empreender Angola. A organização do evento, na pessoa do diretor-geral da empresa, fala das categorias escolhidas para a edição. Este prémio visa distinguir e homenagear os empreendedores, empresários e projetos sociais que muito têm feito em pró do empreendedorismo. Entretanto, Gaspar João, vice-presidente do Corpo de Júris, explicou a nossa reportagem sobre os critérios que foram utilizados para se encontrar nomeados ao concurso. Submetemos o concurso à publicidade e recebemos as candidaturas. Estas candidaturas foram posteriormente avaliadas, filtradas, porque recebemos muitas, tendo em conta outros critérios como, por exemplo, a existência real do negócio. Depois de recentes trabalhos devidamente reconhecidos como Trumuno Fora da Época, Campeonato Nacional de Handball Senior em ambas as classes, o contrato para o canal oficial do maior torneio amador do mundo, denominado International Pairs, bem como a parceria firmada com a federação mais titulada da África de Handball, e há oito anos a servir o país com o essencial da informação atualizada, a pioneira da TV online em Angola vai disputar uma das categorias dos prémios Empreender Angola. Em reação à nomeação, o CEO e coordenador da TV Belas, Yusuf Tate, manifestou agrado pela nomeação, afirmando que não contava, embora acredita que tal aconteceu devido ao trabalho levado a cabo para o desenvolvimento da área, agradecendo desde já aos colaboradores, amigos e parceiros pela confiança. É com muita satisfação que venho falar sobre os prémios, ou a nomeação da TV Belas, nos prémios Empreender Angola, na categoria Ciência e Tecnologia. Desde já agradeço aos amigos e parceiros e colaboradores pela confiança e por acreditarem em nós. Embora que eu estava um pouco cético desta nomeação, mas não me surpreende, porque nós TV Belas e as pessoas que fazem a TV Belas, não trabalhamos para ganhar prémios e nada mais do que agradecer a Deus. A direção do canal promete tudo fazer para continuar a apostar na juventude, sob forma de melhor servir à nação. Por outro lado, a TV Belas já se sente vencedora só pelo facto de ter sido nomeada. Estar nomeado neste prémio faz de nós felizes e nos dá força de continuar a exercer o nosso bom trabalho. Com 10 categorias, 40 concorrentes e 5 menções honrosas, os prémios Empreendedor Angola é uma iniciativa da Unigeste Consultoria, Formação e Negócios. Para votar na TV Belas, basta aceder ao site da organização www.unigeste.com.br empreender barra prémios 9 barra 9 Há 8 anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.